Olha só, a gente chega com mais informações. Quem viaja com frequência provavelmente já ouviu falar na Ena, que é uma grande operadora espanhola. A empresa está prestes a assumir essa operação de 11 aeroportos brasileiros, em outubro e novembro, dos próximos montantes da sétima rodada realizada. Os valores gastos adquiridos foram de 2,4 bilhões. Esses aeroportos também incluísem na lista um famoso, ou seja, o de Congonhas, lá em São Paulo. Antes de começar a operar nesses locais, a Ena desembolsa também um adicional de 3,3 bilhões de pagamentos iniciados nessa idenização. No mês de novembro, a companhia expandirá também o seu controle para esses terminais em Marabá, Carajás, Santarém, Altamira, Pontaporã, Corumbá e também Uberaba e Montes Claros. Vale ressaltar que em suma, a Ena é responsável também e nota 34 ativos de natureza no mundo, além de administrar 46 aeroportos em solo espanhol e país originário também dessa operadora. E tudo isso aí estará também mobilizando para que chegue brevemente essa administração aqui em Marabá e a gente aguarda também para manter você informado aqui na tela da TV Correio de Comunicação. Com a imagem de Fernando Paiva, Marcos Sobrício para a tela do SBT.